Tudo bem, pessoal? O vídeo hoje é para explicar rapidinho a questão das legendas quando o vídeo foi em inglês. Vamos ver, na prática, aqui na tela, como que você coloca legendas em um vídeo. Lembrando que, quando a gente posta o vídeo no canal, ele demora mais ou menos uns 40 minutos para estar completamente processado. Depois que ele está completamente processado, você passa a ter uma função chamada legendas. Olha que barato na tela. Clica neste ícone aqui, aí você seleciona legendas, aí vai aparecer a legenda. No caso, aparece a legenda do idioma original, que é o inglês. Aí você clica aqui em cima da engrenagem, está vendo o mouse aqui em cima de engrenagem, você clica em engrenagem, vem aqui em legendas, aí está em inglês gerado automaticamente, você clica, vai te aparecer a opção traduzir automaticamente, Você clica e seleciona aqui na lista de idiomas, o idioma português, e a partir deste momento, você tem as legendas do vídeo em português. Bom, seguidores, o outro tema que eu queria falar no vídeo de hoje, eu estou apaixonado. Eu queria casar com essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo na telinha aí. Ah, como eu estou apaixonado. Kalashinikova Show. A mulher que mostra os segredos militares da Rússia. Na verdade, ela se chama Anna Kynishenko, essa linda, maravilhosa, perfeita, gatíssima. Ai, 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 tipo assim. Pensa, você que gosta de temas militares, né? Ai, tem aquela galera que é, tipo assim, fã de carteirinha do Putin, fã da Rússia, da moda Rússia, da mãe Rússia, blá, blá, blá. Entendeu? Ai, você tem a Anna Kynishenko como apresentadora do Kalashinikova Show. O que é que ela faz? Nada. Ela grava uns vídeos maneiríssimos, em média de oito minutos, mostrando armas como o míssel tático Skander. A fábrica da Kalashinikova. Os submarinos nucleares de ataque da classe Kilo. Entendeu? Parada naval da Marinha Russa, no aniversário da Marinha Russa. Mais fábrica da Kalashinikova foi dividida em dois episódios. O maior cruzador nuclear de batalha armado com mísseis que existe no mundo. Entendeu? Ela visitou a fábrica da Sukhoi para mostrar o SU-57. Ela andou de T-90 e foi mostrar como que é o T-90MS, a versão mais moderna do T-90. Para quem curte e acha que é a arma que vai resolver todos os problemas do universo, olha ela lá com os S-300 e S-400 sistemas de defesa antiaérea. Ela também foi mostrar como funciona o SMERSH, o sistema de lançamento de foguetes de pesados calibres que os russos têm. Ela também foi mostrar como é um dia na vida dos Russian Knights, a esquadrilha acrobática oficial. Ela também gravou uma matéria especial com os SPETNAS, as forças especiais russas. Quer dizer... Para quem gosta do tema, são vídeos sensacionais porque são vídeos curtos, raramente chegam a 10 minutos, muito difícil chegar a 10 minutos. Ela é linda, ela é maravilhosa, os vídeos são muito bem feitos, muito bem bolados. Ela sempre faz pelo menos uma ou duas passagens onde ela sai do ponto A e vai até o ponto B, mostrando, falando, explicando alguma coisa e no final dessa fala dela sempre acontece alguma coisa muito louca, alguma imagem muito bacana. Então, é a mistura de uma belíssima mulher, uma competentíssima apresentadora de TV ou de YouTube, ou de internet, ou de tudo isso e mais alguma coisa, entendeu? E com carta branca do Kremlin para poder mostrar qualquer sistema de armas que o nosso digníssimo Putin queira que o mundo conheça em detalhes. Ora, se é para conhecer sobre armas russas, galera, eu prefiro mil vezes fazer isso no Kalashinikova Show. Recomendo demais da conta. Recomendo demais da conta. Obrigado.